O Festival Alive deste ano em Oeiras é um sonho a concretizar-se depois de duas edições adiadas pela pandemia da Covid-19. O regresso dos grandes festivais é também um respirar de alívio para os profissionais da indústria. Isto parece um sonho, não é? Porque ao fim de três anos estamos aqui no Passeio Marítimo de Algéns e acima de tudo é ver esta quantidade de gente que finalmente teve a dignidade de poder trabalhar. Isso é muito importante. E para a indústria, então, para nós é fabuloso. O regresso do Alive é já um sonho concretizado, mas só para o ano é que a organização poderá falar num regresso à normalidade. Eu acho que só em 2023 é que vamos perceber o verdadeiro impacto. Até mesmo no público, porque eu tenho visto escrito e tenho visto muitos colegas na imprensa a referirem que há uma inferia, toda a gente quer ir a festivais. Mas é preciso relembrar que as pessoas começaram a comprar bilhetes para os grandes eventos em 2019. Ou seja, estes grandes eventos em 2022 têm vendas em quatro anos civis, 19, 20, 21 e 22. Em 23 é que voltamos à normalidade. O festival cumpre a 14ª edição entre quarta-feira e sábado com um cartaz que conta com 165 atuações. São esperadas cerca de 210 mil pessoas no conjunto dos quatro dias. Metallica, The Strokes, The Weasel, Florence and the Machine, Imagine Dragons, Two Door Cinema Clubs, Tromai e Alt-J são alguns dos cabeças de cartaz. Contra a Mareta, 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 Contra a M